Está sendo velado, viu? O corpo da mulher de 38 anos que morreu depois de ser atingida por um caminhão ontem no bairro Monte Carlo, zona oeste de Aracatuba. Quem está no local do acidente ao vivo conversa com a gente é a Priscila Andrade. Priscila, bom dia pra você. Explica pra gente, ou tente explicar pelo menos, né, o que aconteceu nesse acidente. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo. Eu já começo dizendo que esse acidente lamentável deixou muita gente que mora aqui no bairro Monte Alegre, Monte Carlo, perplexo, viu? Mas eu vou tentar explicar assim. Esse acidente aconteceu ontem, por volta das 11 horas, perto do almoço. A vítima Ana Cláudia de Souza Almeida, ela saiu da padaria no horário de almoço, só que ela não chegou em casa pra almoçar. Ela vinha por essa arruba, a Candirotaquebi, e ela foi atingida em cheio por um caminhão com placa de potirendaba. O motorista não teria respeitado essa placa aqui, ó, de pare. Com o impacto do acidente, a Ana foi arremessada até a altura daquela árvore. Vamos mostrar um pouquinho, Júnior? Porque aqui na rua ainda tem o sangue, ainda estilhaços de vidros, o impacto foi muito grande aqui do acidente. Ela ainda conseguiu ser socorrida, o corpo de bombeiros veio, ainda levaram ela para a Santa Casa, só que ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Nós fomos abordados por alguns moradores que fizeram uma reclamação muito séria. Esse acidente é o terceiro dentro de quatro meses. Esse ficou uma vítima fatal. Os outros dois que aconteceram aqui foram por conta de excesso de velocidade. Pra quem não é de Aracatuba, percebe alguns detalhes, características das ruas daqui. Essas aqui não têm aquelas valas profundas que parecem que servem para dar aquelas brecadas, pra controlar mais, pra frear um pouco os carros. E tem gente que reclama que não tem aqui, geralmente, a pintura de pare. Moradores bem aqui pertinho disseram que as pessoas, os motoristas não enxergam essas placas, ou ignoram, ou não enxergam. Enfim, isso acaba causando acidentes, o que fez com que essa trabalhadora de 38 anos, confeiteira, que deixa filhos, entre por uma estatística triste de acidente por negligência no trânsito. Ela deve ser enterrada hoje, às quatro da tarde, no Cemitério da Luz, Casa Grande. Priscila, você está aí há alguns minutos acompanhando, se preparando para entrar ao vivo. E nesse momento que você entrou, observei que o trânsito não é muito intenso. Realmente é um bairro residencial. Explica pra gente quais as características desse local, por favor. Sim, é uma rua residencial, como você falou. O que acontece é que nós temos aqui essa rua, de vez em quando passam algumas motos, carros, mas nós estivemos aqui, e eu já vi, carros passando a toda velocidade. E aqui não tem, tipo, vamos mostrar aqui, Juninho, só pra gente verificar se está tudo certo. Não, ninguém está vindo. Mas aqui, geralmente, tem uma vala. Inclusive, tem muita gente em Aracatuba que reclama. Poxa, mas por que tem valas tão profundas aqui em Aracatuba? Não, é que é justamente para os carros já começarem a frear. Vem pra cá, Juninho. Ó, aqui, Casa Grande. Essa aqui é a Candiro Taquebi. A gente vai aproveitar só o carro passando, mas ali já tem uma vala, como se chama aqui, até você me corrigir se souber o nome, Casa Grande. Mas aqui, os carros param, já freiam ali, mas não foi o que aconteceu, não com esse acidente, não com outras duas ocorrências, desculpa, quando até os moradores pediram pra gente dar esse alerta. Pediram para que seja, pelo menos, pintado aqui um anúncio de pare, para que esta ordem seja, pelo menos, notada. Com você, Casa Grande. Exatamente isso, né? São as valetas que se tem ao longo da cidade, necessariamente o quê? Para escoamento de água da chuva, mas que servem também para redução de velocidade. Eu queria minha produção já entrar em contato com a Prefeitura de Aracatuba, cobrando explicações sobre esse ponto que a Priscila está ao vivo mostrando pra gente, sem sinalização de solo. Esse não é o único lugar. Quem anda pela cidade sabe que isso é um cenário comum, gente. É muito comum você andar pela cidade e não encontrar faixa de pare no chão ou faixa de pedestres, enfim, sinalização de solo que realmente auxilia e muito, né? É fundamental para um trânsito mais seguro. Vamos ficar de olho ao longo do jornal. A gente tem espaço para que a Prefeitura responda aí aos nossos questionamentos. Obrigado pela participação. Infelizmente, mais uma tragédia abrindo nosso jornal aqui, o SBT Interior. Bom dia pra você, viu, Priscila? Acabei de receber aqui no nosso WhatsApp. A Prefeitura de Aracatuba foi rápida, viu? Em relação àquele caso que nós falamos no bloco anterior, a entrada da Priscila Andrade, que ela denunciou ali que no local do acidente que terminou com a morte de uma mulher de 38 anos, o local ali, o cruzamento estava sem sinalização de solo, né? Sem sinalização ali no asfalto. A Prefeitura falou o seguinte, que uma equipe da Secretaria de Mobilidade já esteve hoje no local identificando quais são as falhas e afirmou que vai reforçar a sinalização ali naquele trecho. Não deram prazo pra gente em relação a isso, mas a gente vai acompanhar e cobrar realmente um resultado, porque esse é apenas um dos muitos pontos da cidade que estão sem sinalização. Então, pra piorar, os que estão sendo feitos, eles fazem ali com uma tinta muito diferente do que se faz em Prudente ou em Rio Preto, por exemplo. É uma tinta passada com rolinho que você vai lá duas, três semanas depois, sinalização foi apagada. Não é aquela que é um pouco mais intensa, que dura por muito mais tempo. Então, estamos de olho, inclusive, pra melhorar não só esse ponto como outros da cidade também.